Abertura 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 Ronaldo, ele joga ele pra fora do Tatame, Ronaldo Ele pisou na linha e joga ele pra fora, velho Ronaldo, você que domina a luta, Ronaldo Abertura 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 Ronaldo, você que domina a luta, moleque Abertura O Tatame é seu, Ronaldo Boa! 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 Só o box, só o box! Ronaldo, Ronaldo, tá tendo esse Ronaldo, você que domina a luta, Ronaldo! Boa! 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 Ô Ronaldo, é você que domina a luta, Ronaldo! Não dá espaço pra ele chutar não, Ronaldo! Vamos, vamos pra cima dele! Boa! 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 Bonaldo, você que domina a luta, Ronaldo! Ronaldo, você combina a luta Ronaldo, não dá espaço pra ele Ronaldo Acabou, vai aí Ronaldo